Para investir bem, você precisa saber o que está acontecendo no mercado. Isso não é fácil. Há bilhões de possibilidades, cenários diferentes. É aí que entra a inteligência artificial. Mas, além disso, cada investidor é diferente. O melhor investimento para um não é o melhor investimento para o outro. E a única forma de fazer o melhor investimento é conhecendo profundamente cada investidor para poder dar as melhores recomendações. É isso que os especialistas do ION fazem. É essa a diferença. Itaú Personalité, sempre em movimento. É isso que eu vou fazer.